Foda-se, 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 foda-se Uau, o que são essas cabeças? Refleti muito sobre as aventuras da selva E fiz Eu paio Filho da puta Apis de cor O que você fazia se o seu macon O que você fazia se liga no meu pau Se o meu desenho lhes dava medo Foda-se, foda-se, foda-se